Eu fiquei tão feliz que eu saí correndo para a sala dos professores, porque eu fui conversar com uma moça lá e eu comecei a chorar. A minha ideia percorreu por uma história bem comum, que certamente acontece com muitas pessoas quando vão às compras. Uma ida ao supermercado com minha mãe, fui abordada por uma senhora idosa que pediu a minha ajuda para ver a data de validade de um produto. Não estava visível e as letras e números muito pequenos. Acredito que será de enorme contribuição à população a aprovação dessa lei, que visa a padronização na data de validade dos produtos. Bianca França foi uma das vencedoras do Câmara Mirim. Se você é estudante do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental e tem uma ideia para melhorar o Brasil, inscreva-se. Os três vencedores vêm à Brasília com tudo pago para debater e votar seus projetos nas comissões e no Plenário da Câmara nos dias 25 e 26 de outubro. Aqueles que forem pela aprovação da redação final permaneçam sentados como estão agora. Aprovada. E então, quer viver uma experiência de ser um deputado ou uma deputada? Acesse www.plenarinho.leg.br. As inscrições podem ser feitas até o dia 29 de junho. Câmara Mirim, uma realização Plenarinho. Câmara dos Deputados.